Nós vamos trabalhar com a lei federal, tem uma dificuldade de implantação no ensino público, mas nós vamos trabalhar a princípio com as escolas que estão em torno do Centro Cultural. Principalmente, nós vamos tentar também resgatar uma figura que participou da revolta da vacina, que foi o Prata Preta. Nós vamos estar lançando um concurso nas escolas municipais aqui em torno para as crianças pesquisarem e falarem sobre a vida do Prata Preta. Talvez o concurso de redação e a melhor redação vai ser premiada. Seria nesse sentido que nós vamos começar a trabalhar com a lei federal e tentar minimamente experimentar. Uma outra coisa, nós podemos estar fazendo aqui justamente cursos, junto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Estadual da Educação, é curso de reciclagem dos professores, montando um curso sobre a história da África para os professores. E assim, nós poderíamos estar dando a nossa contribuição para a introdução no currículo escolar da contribuição do negro na formação do Estado brasileiro. O resgate da memória, eu digo assim, não existe um futuro sem um passado. Eu vejo, é como se você fosse um robô, de repente você foi fabricado e vive para frente, né? Você não tem lembranças, você não tem noção do que aconteceu. Eu acho que os professores precisam demais estar fazendo atividades com os alunos sobre memória, contar histórias, levá-los a museus, levá-los a... enfim, pode vir aqui, a gente... Apesar de a gente não ter nenhum projeto ainda incentivado, apesar que, graças a Deus, esse ano nós conseguimos um projeto, sim, que ainda vai ser assinado o convênio, que é o ponto de cultura. E no ponto de cultura, nós frisamos que as nossas oficinas vai ser a oficina de história sobre a escravidão, sobre os pretos novos e outras oficinas inerentes ao bairro, que é o samba, enfim, história do samba, mas o foco maior é o pretos novos, né? Oficina pretos novos. Eu fico, assim, muito emocionada em falar... É muito fácil, assim, olha, professores, contem a história do Brasil, a verdadeira história do Brasil, pesquisem a verdadeira história do Brasil, passam isso para os seus alunos, mas não de uma forma negativa, né? Mas uma forma histórica, sabe? Os nossos... infelizmente, uma vez eu falo, os nossos heróis não eram bem assim, né? Vamos buscar os nossos heróis, verdadeiros heróis.